Ah, alguém tá ligando! Alô? Sim! Uma cama? Isso! Guarda-roupa? Decorações? Isso! Já está aqui! Papai! Papai! Pega meus vestidos! Vem me ajudar! Já já já! Aqui! Ah, isso é muito pesado! Ah! Tem diamante! Não! Pode mudar! Tá bom! Não! Muda de novo! Muito bom! Traga mais! Aqui? Sim! Não! Ali! Aqui? Sim! Eu sou uma princesa! Traga mais! Uhum! Aqui, papai! Ali? Uhum! Tá bom aqui? Não! Ali! Para a esquerda! Para a direita! Esquerda! Direita! Para a esquerda! Aqui? Direita! Direita! Assim? Sim! Que lindo! Fechado! Vamos lá! Traga mais! Por favor! Por favor! Aqui? Sim! Sim! Perto do guarda-roupa! Diamantes! Eu amo isso! Aqui? Sim! Para a direita! Que macio! Uhum! Ei! Quanto? Banachia! Olá! Não, 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 não! O quarto é meu! Desculpe! Me desculpe! Então, papai! Esse é o seu quarto onde você pode dormir! Tá bom! Tchau, tchau! Coloca os brinquedos para fora! Isso! Isso! Pode ir! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Oh-oh! Ei! Ei! Me deixa aqui! Oh! Prontinho! Tchau! Papai! E agora, a cama! Eu estou aqui! Ai! Ai! Um espelho para maquiagem! Esse aqui? Não, 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 não! Papai, eu quero um espelho maior! Espera aí! Calma, calma! Uau! É muito bonito! Onde vai isso? Onde que vai? Aqui, por favor! Está perfeito! Está perfeito! Eu preciso de um guarda-roupa! Ah, eu estou tão cansado! Eu tive uma ideia! E aí, eu vou fazer um guarda-roupa-roupa-roupa-roupa-roupa-roupa-roupa-roupa-roupa-roupa! Eu sou a Elsa! Mas, quem será a Ana? Você! Você vai ser a Ana! Eu? Não, 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 não! Sim, sim! Não! Não! Nostra! Eu amei isso! Uhul! Que legal! Olhe, olhe! Meu Deus, papai! Uma aranha gigante! Nossa, é muito grande! Corre, Space! Vou te hipnotizar! Estou meio tonto! Papai, acorde! Eu estava dormindo! Ai, fiquei tonto! Agora eu! Que tontura! Vamos, papai, vamos! Yeah! Vamos, está muito bapho aqui! Eu vou te morder! Que fome! Olha, é um restaurante! Hum, vamos ver o que tem aqui! O que é isso? O que é isso? Um sapo? É um peixe! Que delícia! Vou comer tudo! Um, dois, três! Moscas! Que nojo! Ah, vamos embora daqui! Não dá pra comer! Vamos! Gire! Gire, papai! Eu sou uma coruja! O papai é uma mosca! Gire, papai! Ah, que cheiro ruim! Sou eu! Olha, Stacy, é um crocodilo! Eu! Vamos jogar! Cinco! Quatro! Seis! Seis também! Só um! Eu ganhei! Vamos tirar uma soneca? Estamos voando! Que lindo! Olha! Uma bola! Vai! Olá! Que fofa, fofinha! Que frio! Vamos andar a cavalo! Vai! Vai! Pocató! Pocató! Uma roda elétrica! Olha! Um avião! Vamos voar! Preparado? Vamos! Que medo! Uma cabeça! E um braço! Fiquei tonta! Vou te pegar! Vem aqui! Não pode me pegar! Eu construí uma corrida! Ah, papai! Hoje foi um ótimo dia, né, filha? Agora vamos para casa! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!